A campanha Maré diz não ao coronavírus Tem um objetivo muito claro de atuar em algo que é estruturante nesse país Que é a desigualdade E nesse momento em que a gente vive essa crise A desigualdade aparece de uma maneira muito forte E ela tem endereço e ela tem pessoas específicas que ela atinge Então o nosso objetivo aqui, nesse momento, com essa ação É justamente atingir as pessoas mais pobres do conjunto de favelas da Maré Uma ação específica, singular, para minimizar um processo Que na verdade deveria ser uma política pública São sete vezes na semana Todos os dias são distribuídas quentinhas É garantir que a população de rua que é mais vulnerável ainda A esse período da pandemia Resista com acolhimento e com comida saudável e segurança alimentar Junto com a Feucruz, a gente criou um protocolo Que protege a equipe que está fazendo a distribuição E ao mesmo tempo protege as pessoas que vão receber essas cestas Eles foram criando a equipe que estão fazendo a equipe que está fazendo a equipe que está fazendo a equipe que está sendo criada Muitos dos moradores estavam com suspeitas e não tinham como confirmar se estavam ou não com Covid, por falta de lugares para testar. E assim surge o Conexão Saúde. Hoje a gente trabalha com três frentes. A gente tem o Sais, que é a telemedicina. A gente tem também o polo de testagem com testes sorológicos e de PCR. E a gente tem um isolamento seguro, porque como é que você pede o morador para ficar em casa se ele tem que ir para o corre, ele tem que garantir a comida? A gente criou o projeto Tecendo Máscaras e Cuidados, que hoje conta com um grupo de 54 costureiras envolvidas, trabalhando na confecção e na produção de máscaras, que são 20 mil máscaras produzidas semanalmente. E todas essas máscaras estão sendo já e vão ser doadas para a maré. A gente tem feito uma campanha também de comunicação, no sentido de um esforço de trabalhar uma linguagem que aproxime as pessoas, que essas pessoas olhem para a sua realidade e pensem como poder minimizar os efeitos de uma possível contaminação em massa das pessoas dentro da maré. E para além também das ações de comunicação, a campanha Maré Desnão ao Coronavírus tem o objetivo de apoiar e fortalecer os artistas, comunicadores e produtores culturais locais. Para isso, dentro da campanha, a gente lançou uma chamada pública, novas formas de fazer arte, cultura e comunicação nas favelas. A gente teve mais de 90 inscrições e a gente conseguiu contemplar 31 projetos de artistas, produtores do conjunto de favelas da Maré. A gente teve mais de 90 inscrições e a gente teve mais de 90 inscrições. A gente teve mais de 90 inscrições e a gente teve mais de 90 inscrições. A gente teve mais de 90 inscrições. A CIDADE NO BRASIL